Mais um vídeo de registro, começando aqui no nosso canal, aqui da Islândia, Reykjavík, capital da Islândia. Ali atrás nós temos o Museu de Arte de Reykjavík. Aqui nós temos essa estátua, que eu vou confessar a vocês, porque eu não sei do que se trata, mas aqui diz Hoth to Hoth. Como a língua deles é muito complicada, eu não vou me arriscar, mas depois eu vou ver se eu pesquiso e coloco aqui nos comentários embaixo, ou na descrição do vídeo. Aqui nós temos também o mapa da Islândia em várias perspectivas aqui, né? Aqui está de 70 até 59, 60 a 69, como foi mudando aqui, 46 a 52... Interessante! De 39 a 45, na época da Segunda Guerra. Aqui mostra até, ó, as embarcações que afundaram. Muito interessante! Ah, aqui é mais antigo ainda, ó, de 1870 a 1879. Muito legal, gente! Muito legal estar aqui, muito legal poder compartilhar isso com vocês. Aqui a escultura que eu mostrei. Mas ali na frente a gente tem uma, tipo uma parte de uma locomotiva. aqui tem algumas informações antigas, ó, 31, 33, 1900. A língua deles é muito complicada, gente! Aqui é de 1922. Aí, a locomotiva, ó! E é isso! Dessa forma eu vou finalizando mais um vídeo de registro aqui, desse vlog de viajante brasileiro na Islândia. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, tchau, tchau!